Quando eu falei para os meus pais para me querer cozinhar, eles acharam um absurdo. Acho que pelo preconceito mesmo, de duas coisas. Acho que eu ser homem está na cozinha, infelizmente existia esse preconceito. E a outra é da profissão simples, realmente. Falei, meu sonho é ter uma aula com o Emerson Fittipaldi. E o Emerson falou para mim, Edu, se você tem esse sonho, corre atrás dele. Ele me encorajou, eu fiz, né? Eu estava manobrando e uma infelicidade, eu caí embaixo, ele virou e daí ele pegou aqui no meu braço. Você se sente recuperado, Edu? Como é que você está? É assim, eu sei que eu tenho a limitação, mas o que eu sempre falo para as pessoas é assim, a gente tem que pensar positivo sempre na vida, né? Daí eu falei que ia voltar para a televisão, ela ficou super feliz e tal. Ela falou, pai, posso ir no primeiro dia para te ajudar? Eu falei, pode. Ela veio e o pessoal adorou. Se você perguntar para o Brito, perguntar para a Ana, eu tenho certeza que eles vão falar a mesma coisa. Porque o carinho, a amizade, eles permanecem. Aquilo que a gente construiu, acho que nada destrói. Você está sem ninguém agora ou não? Sem ninguém, sem ninguém. Você me conhece, Edu. E o meu entrevistado de hoje é uma celebridade na televisão. Uma celebridade cozinhando na televisão. São 28 anos de TV como chefe de cozinha, dando milhares de receitas. E ele foi muito além disso. Já tem, já vendeu mais de 12 milhões de livros. São 28 títulos diferentes. 9 milhões de revistas. Tem mais de 900 produtos licenciados. Ou seja, além de chefe de cozinha, ele é um baita homem de negócios. Finalmente conseguimos marcar. Menino, você trabalha, hein? Eu trabalho, Lu. Mas eu trabalho com aquilo que eu gosto. Obrigado pela apresentação carinhosa que você fez. Eu me sinto um cozinheiro feliz. Não importando qual tipo de atividade eu estou exercendo. Seja na televisão ou fora dela. Mas o que é mais interessante sempre é fazer e tentar fazer o bem para as pessoas. Então, isso é o que eu mais gosto. E além de poder trabalhar com aquilo que eu gosto também. Muito bacana, Edu. Bom, a gente se conhece desde os tempos de Record. Onde você já estava antes de eu chegar. Porque você começou no Mulheres na Gazeta. Depois foi para o Norte a Norte. Deu aí esses 28 anos. Inclusive começando com a Caldete Troiano. Que também já foi nossa entrevistada aqui no fundo do baú. Foi um dos piores períodos. Eu perdi de uma forma muito injusta o meu programa. Por isso, quando eu mais precisei de um programa, de um microfone, me tiraram. E uma coisa interessante. Você falou da Caldete. Eu sempre gosto de agradecer as pessoas que foram importantes na minha vida. Ela foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade na TV Gazeta. Depois eu fui para a Record com ela. Depois trabalhamos juntos também no Paulo Henrique Amorim. A gente chegou a trabalhar junto no Paulo Henrique Amorim. E agradeço também de coração todas as oportunidades. E depois eu fui fazer o Hoje em Dia, junto inicialmente com a Ana e com o Brito. Hoje você está na Band com o seu programa The Chef. Nesse estúdio que eu sei que tem muita recordação sua. Como é que você vai preparar esses objetos aqui para a gente hoje? Foi muito difícil, Lu. Porque aqui eu tentei fazer uma cozinha. E uma cozinha como é uma cozinha que eu gostaria de ter em casa. Enfim, aqui, quando eu falei para você, você falou três objetos. Eu falei, pode ser mais? Porque tem muita coisa que lembra a minha infância, lembra o meu trabalho. Enfim, tudo isso. E eu ter montado um estúdio é a realização de um sonho também. Porque eu aprendi muita coisa na TV e aquilo eu quis fazer exatamente com aquilo que eu achava que era ideal. Para atender não só a mim, aquilo que eu preciso, mas todas as empresas que eu acabo trabalhando fora. Eu brinco que minha especialidade é essa. Porque eu, antes de estudar gastronomia, eu me formei em administração. Estudava economia também. E trabalhava em banco desde 15 anos de idade. Então, eu pude aprender bastante coisa. Eu tento usar aqui, né? Poxa, está usando bem, né? 900 produtos licenciados. São milhões de produtos vendidos já. E todo mundo sabe. Todo mundo que vai ao supermercado já te viu em algum produto. Algum produto. Estampado ali. O que é muito bacana. É uma grande conquista, sem dúvida alguma. Edu, para a gente não perder tempo, vamos começar com um objeto. Então, você tem vários aí nessa estante. Mas eu sei que você selecionou alguns bem especiais para a gente. Por onde você quer começar? Lu, é muito legal essa iniciativa tua. Porque, a partir daquele momento que você falou inicialmente comigo, eu já fiquei pensando desde o começo, onde tudo começou. Quando eu tinha dois, três anos, a minha avó fazia as coisas na casa dela. Ela era italiana, casada com a avó espanhola. E fazia tudo lá. Massa, tudo. E eu tenho um único, você acredita que da cozinha dela, eu tenho um único objeto. Que era o objeto que minha mãe separou. Porque foi ali que eu misturava as massinhas que ela me dava para fazer. E o que é mais curioso de tudo isso, eu só fui ver isso depois. Depois de muitos anos que eu já trabalhava para uma empresa. Eu tenho muito carinho por ela. Porque foi uma empresa que acreditou demais em mim. Eu não trabalho mais para essa empresa, mas eu tenho muito carinho que é a Tupperware. E o que acontece? Esse pote aqui era o que eu fazia as coisas. Então, tem muitos anos daqui. Tem mais de 40 anos. E o que acontece? Eu acho que essa parte de fora já era fabricada aqui no Brasil. E a parte de cima, ela vinha dos Estados Unidos. Que era para você usar ralador. O que para a época deveria ser muito tecnológico. Porque você punha o produto aqui e daí você ralava e fazia. Eu confesso a você que essa parte de cima, ela nunca deixou eu usar. Porque aqui é para passar. E se você passar fora, enfim. A criança tem lâmina. Mas era aqui que eu fazia as coisas pequenininhas. Porque eu apoiava aqui e fazia. Então, por que eu acho que isso é importante para mim? Eu, depois de ter estudado administração, trabalhar em banco e tal, tive a vontade de fazer as minhas coisas. E uma das coisas que eu pensei na época, eu era novo, né? Foi cozinhar, tinha 19 anos. E mudar minha vida. E naquela época não era muito moda ou, enfim. Quando eu falei para os meus pais, por exemplo, que eu ia cozinhar, eles acharam absurdo. Até porque eu estava estudando economia. Estava me formando de administração, estudando economia também. Trabalhava em banco. E eles falaram não. Então, eu não tive esse apoio. Eu brinco que a cozinha estava quase na área de serviço, quase fora da casa. Então, durante muitos anos, a gente levava a nossa geladeira para cima e para baixo, enfim, com as coisas. E esse objeto para mim é importante porque me traz a memória daquilo de quando eu era muito pequeno. E talvez essa memória é que me fez seguir nessa profissão. E esses avós te deram força, tanto a avó quanto o avô? Então, na verdade, o meu avô faleceu quando eu ainda era pequeno. Ele era espanhol, mas ele cozinhava bastante coisa em casa. Os dois passaram por guerra, tanto o meu avô espanhol quanto a minha avó italiana. E ela me apoiou bastante na juventude. Porém, quando eu era adolescente, ela faleceu. Então, ela nunca viu eu trabalhar com isso. Mas, na época, ela acompanhava, por exemplo, o Mulheres, que era com a Claudete e com a Ione. Então, a gente via e tal. Então, depois de um tempo, eu fui trabalhar realmente com a Claudete. Foi a primeira pessoa que me deu essa oportunidade, que eu vou ser sempre grato também. Bom, hoje, para mim, já deu o braço à torcida de que realmente foi uma boa escolha, né? Não, não. Isso daí, depois de um tempo, eu brinco, eu falo. Que, na época, talvez eu tinha... Foi um pouco difícil, porque... Acho que pelo preconceito mesmo. De duas coisas. Acho que Deus ser homem está na cozinha. Infelizmente, existia esse preconceito. E a outra da profissão simples, realmente, né? Agora, o que eu sempre falei, não importa qual profissão que você tenha, você pode ter sucesso nela. Desde que você seja feliz e você goste daquilo que você está fazendo também. Oi! Está curtindo o nosso papo? Já se inscreveu no canal? Então, inscreva-se e aperta o sininho. Assim, o YouTube te avisa sempre que um novo convidado for abrir o baú de recordações para a gente. Maravilha, né? Edu, ainda falando sobre cozinha, eu queria te perguntar duas coisas. Primeiro, qual é o futuro da alimentação, no seu ponto de vista? Aliás, eu vou perguntar três coisas. Qual é o futuro? Eu vejo que você está agora também apostando numa coisa mais saudável, com essa preocupação da longevidade, da saúde. Dois, como é que é fazer um programa de culinária num país que a gente sabe que está sofrendo de fome, né? E três, é um mercado super competitivo e nem todo mundo joga limpo, né? Como é que é sobreviver nessa tempestade aí? Bom, eu, quando comecei a trabalhar, eu vou de trás para frente, tá? Eu percebi o quê? Que eu poderia, através daquilo que eu fazia, influenciar de forma positiva as pessoas. Então, o primeiro comércio que eu tive foi de sorvete. Foi estupendo. E, graças a Deus, é uma marca que está presente hoje. A gente tem nove lojas. Depois disso, eu fui fazendo muitos trabalhos ligados à gastronomia. Então, vendendo livro, vendendo revista, vendendo produto licenciado com a minha marca. O grande boom de tudo isso foi, inclusive, com essa marca aqui, que tenho muito carinho por ela, porque me deu oportunidade. Vendemos milhões de produtos, enfim, com milhares de revendedoras. Isso foi importante. O que eu fui sempre fazendo, Lu, é tentar me ajustar àquilo que eu via no mercado. Quando eu comecei a trabalhar, a gente chegou a receber duas mil cartas, três mil cartas por mês. E a gente abria essas cartas e via para tentar entender o que as pessoas queriam. Hoje, tendo um site, fica mais fácil da gente ver. Mas acho importante sempre manter o contato para entender. O meu, quanto à competitividade, eu concordo com você. Eu acho que, não sei se é uma vantagem, mas uma coisa que eu tive na minha vida foi poder trabalhar em todos os estados do Brasil. Então, realmente, eu conheço as pessoas com quem eu falo na televisão, porque a gente na televisão manda beijo muitas vezes para tudo quanto é lugar. Mas muitas vezes a gente não sabe nem para onde a gente está mandando. Essa é a verdade. E eu viajei durante 12 anos da minha vida, para todos os estados, para os interiores também, não só para capitais. Então, acho que a minha vantagem comercial, vamos assim dizer, está aí. Enquanto muita gente manda beijo e tal, eu vou e eu aprendi muito. Está presente lá, inclusive. Porque daí, se você perguntar para mim, você fala assim, Edu, me fala um pouquinho sobre o Pará. Eu vou saber sobre aquelas pessoas, quais são os desejos delas, quais são os sonhos. Porque não é ir no local simplesmente e fazer uma palestra. É ouvir o que elas imaginam, o que elas querem. E assim a gente poder, de alguma forma, ajudar naquilo que elas têm para fazer. Essa coisa da comida saudável é uma demanda que você sente partindo do público também? O que acontece? Eu sempre fiz esporte, sempre gostei muito disso. E, a partir dali, via que há 20 anos atrás, quando eu tentei fazer um quadro só de alimentação saudável, era o que menos dava audiência. A partir do momento que eu fui vendo que as pessoas, através do site, hoje são 46 milhões de usuários no site, eu comecei a perceber uma mudança de comportamento, migrando para essa alimentação saudável. Aí eu comecei a realmente investir. A primeira coisa que eu fiz para testar, e eu sempre faço isso, porque, e eu falo isso para os jovens também, se você tem um pouquinho de dinheiro, investe naquilo que você sabe, naquilo que você conhece. Se você não tem experiência, faça um projeto menor, para depois ele ficar grande. Porque muitas vezes as pessoas querem começar grande, eu acho que não é a visão mais correta. Então, eu com um parceiro, a gente começou a plantar realmente. Então, a gente vende tomate, vende cogumelo, um monte de produto de qualidade, enfim, e saudável. A partir dali, a gente, hoje eu tenho uma, passo parte da sociedade de uma empresa de alimentação saudável. A gente tem restaurantes, são franquias, enfim. Hoje deve ter 80 lojas, mais ou menos, por volta de 80 lojas abertas, e mais, acho que, 25 contratos, ou seja, lojas que estão sendo montadas, enfim, vão passar de 100, com certeza, esse ano. Então, acho que é um negócio bacana. E a gente realmente se preocupa com isso, testa todos os produtos que a gente vai colocar para vender, testa os molhos que a gente vai fazer. Essa empresa é a Boale, e hoje, por exemplo, a gente tem patrocínios sobre os atletas olímpicos, que acho que é uma coisa que falta no Brasil, o apoio ao esporte também, né? E o que a televisão me proporcionou tem a ver com o segundo item que eu separei para você, porque muitas das coisas que eu queria realizar quando eu era jovem, eu não podia, porque a gente também não tinha uma condição, assim, de ter as coisas. Por exemplo, eu adorava kart, mas eu não podia ter o kart, enfim, né? O carrinho que eu tinha não tinha motor, então, eu, através da TV, pude realizar sonhos que eu não consegui fazer quando eu era criança, né? Então, pode mostrar, Rússi. Pode mostrar? Para a gente. Esse daqui é um capacete, né? Na verdade, esse daqui é um molde que tem uma importância grande. Eu, quem fez, na época, foi o Cid Mosca e o Alan, que é o filho dele, cuida muito bem disso, né? Esse daqui, na época, era o do Senna e eles aprovavam a família, né? Aprovava, ele aprovava, o Senna aprovava a pintura dos capacetes em cima desses moldes, porque não são capacetes originais, são exatamente como um capacete, porém, para saber se a cor fica bacana assim e tal, eles faziam esses moldes antes. E eles estavam separados lá, tal, na oficina. Eu falei, mas o que é esses daqui? Esses daqui são os moldes e tal. Eu falei, Alan, você não quer me vender esses moldes e tal? Ele falou, não, tudo bem, eu vendo e tal. Então, eu comprei uma coleção, tem vários aqui. Por isso que eu falei, cada um de uma época, tem muita coisa importante aqui. Tem o do Senna, mas uma coisa que aconteceu, uma vez me perguntaram qual era o meu sonho e o que eu queria de aniversário. Na época, eu estava na Record, né? E eu gostava, sempre gostei muito do Senna, muito do Piquet, que eu tive o prazer de conhecer também. O Piquet é um cara espetacular. E também do Emerson Fittipaldi. Eu falei, meu sonho é ter uma aula com o Emerson Fittipaldi. E daí o pessoal armou, eu fiz a aula com ele e o Emerson falou para mim, Edu, se você tem esse sonho, corre atrás dele, vai correr de carro e tal. Eu acreditei, porque ele acreditou em mim, né? Você me encorajou, eu fiz, né? Eu fui atrás e tal. E eu tenho um capacete do Emerson original, também em casa, que eu tenho muito carinho. Então, é difícil separar uma coisa, um item. É, é muito difícil, é difícil. Eu tenho desses três caras, que para mim são espetaculares, né? Tem do Senna, tem do Emerson, um capacete que ele correu lá em Indianápolis, e tem o molde do Piquet. O Piquet, para mim, foi um dos maiores também, não só do Brasil, do mundo. A gente teve a sorte de ter esses três grandes, né? Além de outros também, o Barrichello, o Massa, enfim, e muitos outros pilotos, mas esses três, assim, são fora de série. São três campeões, sem dúvida alguma, deixaram a marca aí no automobilismo. muito interessante saber que você também começou a entrar nessa seara de correr, como você está contando para a gente. Era um sonho de garoto ainda, que você está podendo hoje, enfim, realizar. mas teve aí uma parada importante, que aconteceu o acidente. Eu parei anos de correr, e no ano que eu ia voltar a correr, que eu estava treinando, enfim, para voltar, eu sofri um acidente. A gente está em 2022, 2021, foi em 2020. E daí, na fazenda, manobrando um carro, que é um chassi tubular, que é aqueles que são de corrida também, mas eu não estava correndo, eu não estava treinando, eu estava manobrando, e uma infelicidade, eu caí embaixo, ele virou num declive, assim, né? E eu caí embaixo dele, e daí ele pegou aqui no meu braço, e por Deus, eu estava de capacete, pegou aqui do lado também, eu dei uma apagada alguns minutos, mas depois eu voltei, e o braço realmente, teve os músculos, os tendões, os nervos. O que eu aprendi, assim, o nervo é o mais complicado de tudo, então, o meu movimento da mão realmente parou, hoje eu consigo fazer com as duas, fechar, abrir, até os movimentos, enfim, nessa mão eu tenho hoje, mais ou menos 60% daquele movimento que eu tinha inicial, mas o que acontece, ano passado eu precisava me motivar, com alguma coisa, porque eu trabalhar com isso, lógico que me ajuda, porque eu uso a mão, e é uma terapia também, para eu melhorar, mas daí eu pesquisei, vi se não era perigoso, tal, porque não era, não funciona como deveria funcionar a mão, lógico que a gente se certificou com o médico, tudo isso, e eu voltei a correr ano passado, então, correi ano passado, e estou correndo esse ano. Aliás, tem uma coisa, não faz parte do objeto, mas se você me permite, só mostrar, aqui atrás tem dois troféus, numa categoria, que é a categoria 3.8, não tem mais, que era a categoria de entrada, na Endurance, eu fui vice-campeão brasileiro, e na Sprint, eu fui campeão ano passado, que é a categoria de entrada, aí, esse ano, como eu tenho que sempre buscar desafio, tal, fui para outra categoria, nessa, eu estou lá atrás agora, esse ano, eu estou lá para trás. Deixa eu ver como é que está o braço, aí, você tem uma baita, de uma cicatriz enorme, você se sente recuperado, Edu, como é que você está? Ah, é assim, eu sei que eu tenho a limitação, mas o que eu sempre falo para as pessoas, é assim, a gente tem que pensar positivo sempre, na vida, né, Lu, e no começo, que foi difícil, eu tinha que fazer três horas de terapia por dia, porém, o meu último movimento, ele acontecia aqui, então, o movimento, vamos dizer, vinha até aqui, e ele parava aqui, daqui para baixo, eu não mexia nada, então, minha mão ficava recolhida, meu punho solto, assim, para baixo, e eu descobri uma luva americana, que é uma luva que te ajuda a fazer os movimentos, uma luva mecânica, isso não existia no Brasil, nada, o meu sócio, meu sócio da cervejaria que a gente tem, da Madalena, a esposa dele mora nos Estados Unidos, ela foi atrás, ela buscou laudo para conseguir, porque você precisa de uma série de coisas, tal, aí eu consegui trazer essa luva para cá, e com ela eu consegui voltar, porque ela, eu faço mais ou menos, eu fazia assim com a mão, e a luva fazia assim, eu fazia assim com a mão, a luva fazia assim, então, foi importante, e era importante para essa terapia, né? Aquela memória mesmo, né? É assim que faz, né? Ela ajudou o cérebro, talvez, a conectar com essa, né? Eu estudei um pouco, porque assim, Lu, quando você tem um braço, mas você não tem o movimento desse braço, você precisa ter mais força do que uma pessoa comum tem, para você voltar a fazer, porque depois de 15 dias, você esquece o que você precisa saber fazer, então, durante um ano e meio, praticamente, eu fazia três horas de terapia por dia, hoje, hoje eu faço uma hora e meia, eu faço 40 minutos, eu acordo cinco e meia da manhã, todo dia, e eu faço, que é para o movimento, para eu me acostumar a ter, eu faço isso antes da corrida, eu faço antes do trabalho, quando eu vou cozinhar, então, eu tenho que fazer, e depois eu tenho que fazer um também no final do dia, porque senão eu tenho muita dor, e dá choque, enfim, quando você faz muito esforço, então, você tem muita dor, porque ainda não tem a força que eu deveria ter, Às vezes, quando dá umas tremidas, assim, então, eu faço no começo do dia e no final, que é para eu conseguir dormir também. Mas aquela coisa, né, Edu, você praticamente, você quase perdeu o braço, é isso, né? É isso, basicamente é isso, e talvez até um pouco... que alegria, você fala, não sabe 100%, mas quando a gente chega num estado como esse, perto de perder um braço, você fica maravilhoso, está aí, está trabalhando, está tudo certo, sem dúvida. Está morrendo, menina. Não, e o mais doido de tudo, porque assim, foi mais sério, assim, lógico que o braço, pelo amor de Deus, é sério, mas poderia ter sido pior, porque eu perdi, tive que ser resgatado, enfim, e a Lê me trouxe, enfim, porque eu perdi muito sangue também, no que aconteceu, enfim, e eu sou grato a dois médicos, um me resgatou por telefone, porque eu estava no interior, que é o Eduardo Howen, e o outro me operou, que é o Eduardo Pereira, então foram três Edus, eu, o médico que me resgatou por telefone, ele perdeu o dia dele, me resgatando, fazendo, me esperou no hospital, já marcou a cirurgia, ele conseguiu marcar a cirurgia e me resgatar ao mesmo tempo, quando cheguei, já fui para a cirurgia, acho que foram sete horas de cirurgia também, então eu sou muito grato a eles. Claro, e grato, né, por ter essa condição, né, do que diferença que faz, né, você pode ter essa assistência, poder ter esse tratamento, a fisioterapia é fundamental, porque é um processo muito longo, às vezes, são anos, às vezes, e a cada conquista, te desejo sorte, querido, te desejo sorte, mas aproveitando que você falou da Maria, eu sei que você tem uma recordação dela aí, para mostrar para a gente. isso aqui é um quadrinho, eu até estava vendo aqui, olha, ela tinha, esse quadrinho é de 2014, então ela tinha cinco anos, eu achei interessante, porque ela tinha um negócio na mão, ela desenha, ela desenha muito bem, então ela foi um desenho que ela fez, e ela vinha com a tesourinha cortando, aqui não dá para ver, mas eu pessoalmente consigo ver aqui, ela fazia os desenhos, ela tinha uma habilidade em fazer as coisas com a mão, então, a primeira percepção que eu tive, lógico, eu sou um pai coruja realmente, enfim, procuro estar sempre presente, mas o que eu vi? A gente trabalha um pouco com arte, e eu vi que ela tinha esse lado artístico, bom também, porque uma criança de cinco anos, consegui desenhar bem, consegui cortar, e a criatividade dela também, me chamou a atenção quando ela fez esse quadro, porque assim, tudo é preto, mas o céu é azul, e tem exatamente o fundo que a gente está vendo no seu cenário, aqui, se você olhar, se você olhar, não é não? Então, me chamou a atenção por isso. Muito, mas ela vai seguir, ela está ainda adolescente, pré-adolescente, ela tem 13, ela até, por conta de tudo que aconteceu comigo, eu inicialmente resolvi parar, eu ia parar, pedi até para cumprir meu contrato com a RedeTV, com o Marcelo e com a Milcar, que eu sou muito grato a eles também, é por uma questão única, porque eu não sentia que eu estava bem para estar na televisão, com o braço da forma que eu estava. No meio desse negócio todo, eu recebi três convites para voltar para a televisão, eu não tinha saído dela, porque eu estava cumprindo, na verdade, eu estava cumprindo o meu contrato de forma correta, independente de estar 100%, eu sempre fiz isso, eu cumpri o contrato, e eu tenho que agradecer, porque os dois falaram, que estava sempre aberto as portas lá na RedeTV, com a Milcar e o Marcelo, e no meio disso eu tinha convite para continuar lá na RedeTV e mais três para eu ir para outros lugares. Eu falei, eu tenho que me preocupar, mas eu não estou bom, eu falei um dia antes de estrear, eu falei, olha, eu não estou desse jeito e tal, e tem uma história bacana com a Band, que eu falei para o Johnny, porque como eu tinha o contrato para cumprir, eu fui exatamente no dia que acabou meu contrato, no dia seguinte eu fui conversar com o Johnny e com o André Agüera, e eu falei, deixei bem claro, o André sabia, porque estava me acompanhando, mas eu falei para o Johnny, eu falei, olha, meu braço está assim, eu na época estava mexendo bem devagar ainda, então é uma coisa que eu sou muito grato a eles dois, e a Bandeirantes também, por ter acreditado em mim, talvez numa hora que era difícil, e eu falei, vocês estão contratando, eu deixei bem claro, vocês estão contratando um jogador de futebol, não é que está com a perna quebrada, está com a perna que não sabe se ele vai voltar a correr, é mais ou menos isso, e ainda era meu braço bom ainda por cima, aí eu tive que aprender a fazer com isso, então, mas eles falaram, não, a gente está contratando você e tal, e então foi especial, e no primeiro dia a Maria foi, ela veio aqui para me ajudar, porque, o que aconteceu? como eu não tinha aquele movimento, ela de cara falou para mim, foi a primeira coisa que ela falou, eu falei, pai, eu te ajudo no que você precisar, eu estou do teu lado, você é sua ajudante mesmo, é, e daí a gente fazia tudo assim em casa, daí eu falei que ia voltar para a televisão, ela ficou super feliz, ela falou, pai, posso ir no primeiro dia para te ajudar? eu falei, pode, ela veio, e o pessoal adorou, então, a gente tem autorização, tudo certinho e tal, ela vem gravar uma vez por semana comigo, e está fazendo sucesso, não sei que área que ela vai seguir, mas ela faz sucesso. Que legal, que gostoso, Segundo, segundo os meus chefes, o André e o Johnny, a Maria é melhor que eu, não precisa muita coisa, Lu, mas ela é melhor. Escuta, você planeja ter mais filhos, a Maria já está com 13, aí você está contando, você agora está com a sua namorada, que inclusive foi quem te resgatou ali, tal, mas enfim, você pensa em casar de novo, já teve algumas, algumas experiências, algumas namoradas, você ainda acredita, você ainda tem a vontade, quer ter filhos, pensa nisso, gostaria? Eu penso, a Lê é minha amiga, hoje não é mais minha namorada, mas é minha amiga, eu sou muito grato a ela por tudo também, e a gente continua a amizade, porém, eu penso sim em ter filhos, acho que eu sou novo ainda, ainda posso ter mais um filho, dois, talvez, e é uma coisa que eu penso sim, em certo ponto da vida, eu não tinha pensado mais, e é engraçado, eu sempre pensava, sei lá se era por causa das coisas que eu fazia, jogava vôlei, futebol, tal, em ter filho homem, e depois que realmente você fala, ser pai coruja, às vezes as coisas que eu faria, se fosse um filho homem, eu faço com a Maria, então, eu acho que isso é interessante, porque mudou minha cabeça, se eu tivesse, por exemplo, hoje um filho, e fosse mulher, para mim não ia me faltar nada, do mesmo jeito. Certo, pretendente não vai faltar, agora é só arrumar a mãe, não é? Ó, Lu, você está sem ninguém agora, ou não? Sem ninguém, sem ninguém, você me conhece, Lu. Poxa, boa sorte também, é uma escolha importante, não é? Sem dúvida. É uma escolha importante, uma pessoa legal para realizar mais esse sonho. Última pergunta, hoje em dia, tem saudade? Aquele foi um programa, um boom, na sua carreira, sem dúvida alguma, por mais que a trajetória fosse muito bacana, ali eu acho que foi, do momento de uma virada de página mesmo. Você tem saudade, eu vi você declarando que trabalhar todo mundo junto é uma coisa complicada, vários egos, ainda mais na televisão, um que apareceu, o outro reclama que o outro está aparecendo, mas vocês ali, para o público, parece que foi um grupo que deu certo. Deu certo? Você gostaria dessa experiência de novo, ou o solo é melhor? Olha, Lu, tudo tem, como na vida, tudo tem lados positivos e lados que não são tão positivos também. Eu sou sempre feliz com aquilo que eu tenho. A gente, quando busca sempre alguma coisa, e fica sempre sonhando, e a gente não bota aquele sonho em prática, na minha opinião, a gente deixa de ser feliz no momento. Então, no momento, eu sou feliz da forma que eu estou e como eu estou, porque você tem um foco. Eu acho que muitas vezes eu falo para os jovens hoje, você quer fazer um monte de coisa e muitas vezes acaba não focando e fazendo a coisa mais certa, aquela coisa que está na sua mão. Então, hoje, da forma que está, eu tendo foco, para mim é bom assim. Sem dúvida nenhuma, você diz com relação a hoje em dia, foram fases que foram passando, então, eu trabalhei fases com outros apresentadores, onde eu era convidado para participar, como foi com a Claudete, muitos anos, depois com o Paulo Henrique, tendo um quadro. Paulo também deu entrevista para a gente, vou deixar aqui para o pessoal assistir, uma entrevista maravilhosa do Paulo Henrique Amorim, imagina você, Edu, aqui para o fundo do baú, vou te mandar também. Eu quero, porque ele me deu uma chance muito grande, porque ali, eu fiz uma mudança de horário também, a gente brincava que era uma culinária jornalística, e era muito legal, talvez eu tenha feito a primeira propaganda num programa de jornalismo, cozinhando, porque o pessoal foi buscar e falou, meu, não existe isso, no meio de um jornalismo, você fazer propaganda, e eu consegui fazer, e o Paulo tinha essa preocupação realmente, e aprovação em tudo isso, mas foi muito legal, foi uma virada ali, sou muito grato à Record, porque acreditou em mim, num projeto inicial, encontrei com a Ana Hickman semana passada, eu, a Ana e o Brito, quando a gente começou, eu não me recordo, se eu te falar que a gente discutiu alguma vez, eu, a Ana e o Brito, principalmente quando a gente começou aquilo junto, são duas pessoas que eu tenho um carinho enorme, porque a Ana tinha uma experiência de vida como modelo, viajou por muitos países, foi uma amiga querida, e a gente percebe que a gente tem essa proximidade, porque semana passada a gente inaugurou um negócio junto, de hambúrguer, enfim, que era o sonho do Alê também, de fazer junto e tal, e que a gente vê que quando a amizade é verdadeira, você pode passar um ano sem ver aquela pessoa, quando você encontra, é igual, Então, acho que eu... Vocês estão fazendo negócios juntos agora também? Vocês são parceiros de negócio? Parceiros de negócio. Junto com o Alê, o marido da Ana, e assim, eu, a Ana e o Brito, quando a gente começou aquilo, parece que a gente se uniu e falou, não vamos deixar nada atrapalhar, porque o Brito tinha um lado muito positivo para passar para a gente. A gente fazia bastante propaganda, eu e a Ana, o Brito começou a fazer depois de um tempo também, mas o Brito tinha uma experiência, talvez, de televisão que a gente não tinha, então ele nos ajudava de um lado, e eu acho que a gente ajudava do outro, eu acho que quando existe isso, a gente não põe nada na frente daquilo, então a gente teve o respeito, o carinho e a amizade, que é difícil ter, e a gente começou ali no quinto lugar, e a gente chegou a ser primeiro lugar, acho que em audiência, e também, enfim, em venda, porque a gente vendia bastante também, e eu acho que isso não subiu a cabeça de ninguém, porque a gente manteve aquilo, mas depois outras coisas foram acontecendo, enfim, foram mudando, mas eu acredito que é difícil você combinar pessoas diferentes, com interesses diferentes, muitas vezes, e com pensamentos diferentes, cada um para estar naquele ponto da vida, teve outras coisas que fez, então é difícil você juntar e ter aquilo, a gente realmente teve aquilo inicialmente, foi muito forte, e eu garanto a você, se você perguntar para o Brito e perguntar para a Ana, eu tenho certeza que eles vão falar a mesma coisa, porque o carinho, a amizade, eles permanecem, aquilo que a gente construiu, acho que nada destrói, porque era nosso realmente, a gente se dava bem realmente, se dá bem, enfim, independente do que vem acontecendo depois, porque um pode ter o convite para fazer uma coisa, o outro para fazer outra, mas o que a gente fez ali no início, porque o difícil, eu falo, é começar, é você chegar em um patamar, e você se manter, depois vai acontecendo um monte de coisa no meio do caminho, mas a gente conquistou algo que foi diferente para a televisão, onde a gente trabalhava, e para nós três também, não é? Sim, sim, não, muito bacana, essa é a visão que eu tenho, não é? Sim, e saudade também dessa época do hoje em dia, realmente, eu acho que todo mundo ali era muito feliz, e eu, inclusive, que entrava ali com as notícias também, era muito feliz, dividindo aquele momento ali com o Brito, e algumas vezes saboreando a sua comidinha também, enquanto sobrava alguma coisa para a gente. Aliás, a Ana, a Ana lembrou uma coisa, semana passada a gente encontrou, porque assim, ela brigou, mentira que ela não brigou, porque ela brigou, porque ela falou, você fez eu engordar, um dia ela chegou e falou assim, eu engordei não sei quantos quilos, eu falei, mas a culpa é sua que está comendo ou eu que estou fazendo? A gente se divertiu. Uau, gente, nossa, e o Brito também, o Brito comia, era uma figura, nossa, ele falou, não precisa ficar mais bolo. Todo dia, é uma delícia, que desafio. Edu, querido, eu sei que você está aí no seu estúdio, porque você vai continuar gravando, são várias gravações por dia, quero te agradecer esse seu tempo, esse tempo que você teve para buscar esses objetos, trazer essas histórias para a gente. Imagina. Muito obrigada, um lindo futuro para você, e até breve, se Deus quiser, que a gente quer ir ao seu programa, e quer um novo fundo do baú com você, quem sabe daqui a alguns anos, com novas recordações maravilhosas. Você vem aqui no estúdio, você vai acompanhar, já vou pedir para a Silene estar vendo a gente aqui, vou pedir para a Silene marcar, com a Luciana Oliveira para vir aqui, nós estamos fazendo aqui para ficar registrado. Você vai ver uns objetos aqui diferentes também, você não vai acreditar, porque tem tanta coisa legal. Desculpa a demora, mas é especial estar com você, obrigado pelo carinho que você sempre esteve comigo também, no trabalho, fora do trabalho, eu sou sempre grato, todo mundo da televisão, graças a Deus eu não tenho inimizade, e a gente só construiu coisas boas. E eu adorei ter trabalhado com você também, a gente trabalhou tanto no Tudo a Ver, não é, Lu? Sim. Quanto depois também, hoje em dia, então foi sempre um prazer, viu? Aliás, eu tenho uma recordação nossa, que eu mostrei num baú da Lu, que é muito bacana, eu vou colocar aqui para o pessoal assistir, é uma recordação nossa dessa época aí, hoje em dia, tinha o Cosme, que fazia aquelas caricaturas. Sim, sim, sim. E uma de todos nós, você está lá também, muito bacana, vou deixar aqui para o pessoal conferir. Edu, querido, muito obrigada, um beijo. Um beijo, Lu. Adorei. Beijão, obrigado também, obrigado, Lu. Tudo de bom. Edu Guedes, participando aqui do nosso Fundo do Baú, que delícia, quanta história, quanta recordação bacana, você gostou? Deixa o like aqui para a gente, não esquece de compartilhar esse vídeo, manda aí para todo mundo que você acha que também vai curtir esse papo aqui com o Edu Guedes. Um grande beijo, tudo de bom e até o próximo Fundo do Baú. Inscreva-se.